Abertura A gente tá pegando o bravo Asegurando o assistivo A gente tá pegando o alfa Tem nada de luz Asegurando o assistivo alfa Pelo controle do alfa Pelo controle do alfa Abertura 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 Asegurando o assistivo A gente está procurando o objetivo bravo. 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 A gente tá pegando o Bravo A gente tá pegando o Bravo Segurando o objetivo Bravo A gente tá pegando o Bravo Entendi, bante na estação A gente tá pegando o Bravo A gente tá pegando o Bravo A gente tá pegando o Alpha A gente tá pegando o Alpha Mandando o Granada de Condição Inimigo pegando o Bravo Segurando o objetivo Bravo A gente tá pegando o Alpha 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 No Graeme Acesse o nosso site www.mesmerism.info Atenção Atenção Solicitando um pouco de reconhecimento A gente tá pegando alfa A gente tá pegando alfa Mandando granada deampucing Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.